Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui a forma mais fácil de criar um jogo Todding mais uma vez, cara, hoje é dia de relembrar os youtubers que já não entravam aqui há muito tempo Isso buga-me um pouco mais, Deus, queres ajudar? Não, como sempre não queres, né? E depois ainda queres que eu goste de ti Hoje é dia de relembrar alguns youtubers que já não entravam aqui no Salvatore React há muito tempo A forma mais fácil de criar um jogo, Todding, saudades do Todding, cara, saudades dos vídeos dele Ele agora postou um novo já há alguns dias, mas vocês não me avisaram Mentira, avisaram sim, só que avisaram pouco e eu não vi Mas de qualquer das formas, vamos lá para 11 minutinhos de Todding Muitas saudades dele, não preciso falar mais nada Vídeo original na descrição, deixem o like lá, deixem o like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão, quem não é inscrito, deixa-me cada tela e carrega em inscrever-se Let's go! A forma mais fácil de criar um jogo, Todding, 3, 2, 1, play Nos últimos tempos eu venho muito focado em desenvolvimento de jogos E eu estava pensando em como isso tem uma barreira de entrada muito grande para as pessoas começarem Porque os requisitos mínimos para você conseguir criar um jogo é você saber programar, desenhar, fazer animação Ou ser um músico E por conta disso Músico? Como assim? Muitas pessoas só desistem e não seguem os sonhos delas Então pensando nisso eu comecei Se realmente fosse um sonho ela seguia, né? Eu tenho essa teoria Comecei a procurar programas que facilitem no desenvolvimento de jogos Ok, isso é legal, isso é legal Para tentar responder a pergunta qual a forma mais fácil de criar um jogo O primeiro programa, que na verdade é um site, é o Scratch Tá, ok Scratch, eu conheço velho, eu falei dessa porra Eu falei não, mas falaram-me quando eu fazia faculdade Eu sei que o Scratch é um meme Mas ele é uma plataforma de aprendizado para crianças, o que você esperaria? Exato, por isso é que eu saí da faculdade Mesmo ele sendo meio esquisito e zoado, tudo nele funciona certinho Ele usa o esqueminha de bloquinhos com códigos E cada bloquinho tem um tipo de dado que ele aceita e tem um formato certinho do que encaixar ele É igual aqueles brinquedos de encaixar no lugar certo É tipo os programadores da Ubisoft Mas então, por exemplo, eu posso colocar eventos que vão ser como gatilhos que vão executar ações Tipo, eu posso colocar um evento que quando eu aperto alguma tecla ele executa uma ação que eu posso escolher Sim, exatamente Posso colocar a setinha para a direita e fazer ele andar para a direita A mesma coisa com a esquerda E agora você tem um personagem que se movimenta para os dois lados Boa, moleque Nessa brincadeira você pode fazer várias coisas Tipo, fazer o gato doido dar um mortal Olha só Olha o cara, hein Eu sou um gato do mortal Eu também consigo criar um evento que vai tocar um som sempre que eu clicar no gato Tira a mão de mim, filha da puta Tá moscando, otário Eita carai Meu Deus Eu também consigo fazer ele falar alguma coisa E aí, filha da puta Eu vou me embora daqui, vou me embora daqui É isso aí, pronto Esse é o mais fácil Sei lá, eu posso fazer ele fazer uma pergunta Eu vou fazer ele perguntar qual o seu nome E assim aparece uma caixa de diálogo para você responder Carlinho E ele te responde Que nome de viadinho Esse site é sempre Ah não Zoado e ridicularizado Mas ele é muito bom Principalmente se você não tem nenhuma noção de programação Exato, isso é verdade Porque ele vai te dar uma noção de lógica bem rápido E ele é um site que pode ser acessado de graça Em qualquer lugar De qualquer computador bosta Até no celular deve funcionar essa merda Apesar dos jogos feitos nele serem assim Madness Confrontation Mano, eu lembro desse jogo Desse jogo não Mas desse tipo de jogo Como que inicia o jogo? É no play Eita porra Atira, atira Como é que anda? Bum, 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 bum Ah, vou confrontar o Madness Vem Madness Vou te confrontar Ok, ok Caralho Na defesa do Scratch Eu até que encontrei uns joguinhos muito bem feitos O que prova que dá sim Para fazer um jogo bom no Scratch Dá, dá, dá Considerando que seria mais fácil Aprender a programar E usar uma engine de verdade Para fazer um jogo nesse nível Por isso o Scratch não é a melhor opção de hoje 400 mil likes Eu faço um vídeo criando um jogo no Scratch, galera Tá bom, ok O próximo programa que eu encontrei é o Cooper Cube 6 Ele tem na Steam e é grátis E a promessa dele Cooper Cube eu conheço também, velho Mas, calma Ele é criar jogos sem usar programação Então tá, né Vamos ver Quando você abre o programa Tem a opção de criar um projeto novo Ou abrir um projeto de exemplo E até que é bem legalzinho Ok, isso não é o que o Gemma Please usou agora no último vídeo dele Eu acho que é Já vem com alguns assets de pessoas Móveis, objetos, portas É o melhor pra mim, cara Esse é o melhor pra mim Até um braço segurando uma arma Meu Deus, mano É, na maioria dos jogos em primeira pessoa Você é só um braço flutuante Sua vida é uma mentira No projeto de exemplo Você já tem algumas coisas pré-definidas E seu personagem Que, na verdade, é um braço flutuante Até já consegue andar É nada um braço, velho Tem uma pessoa atrás Você tá estragando a magia No cenário É, eu sou um braço 3D flutuante, galera Minha arma fica disparando sozinha Não sei porquê Vai ficar Ué, ué Mas não sai som Tem um cara aqui Oi, cara Oi, cara Moço Nome do cara Cara Moço Moço Me atravessou Ó, tem umas maquininhas de lavar Até que é bem feitinho É, legal Pra interagir com a porta Porta É legalzinho, é legalzinho Tem uma Mulher pelada É, basicamente isso Você consegue andar pelo cenário Mas não consegue fazer nada Então eu criei um novo projeto do zero Pra dar uma olhada Com um clique eu já consigo dar play no jogo e voar pelo limbo É verdade, sim, é fácil mesmo Somos apenas eu E a caixa flutuante Com dois cliques eu já consigo criar água E ela já vem animadinha com física e tudo Tem até reflexo Com mais Carai Dois cliques eu consigo criar um pântano As folhas da árvore e da grama tem animação do vento A água reflete a grama Bem legal Só é Esse é mesmo o melhor pra quem não gosta de programação, tá ligado? Se eu fosse fazer um jogo eu fazia nesse Feio que é desgraça, né? Olha essa porra Eu também consigo criar um sistema de iluminação E o sombreamento até que é decente Com mais alguns cliques eu consigo criar o player Que na verdade é só uma câmera Mas que já consegue andar pelo cenário e pular Um bom é legal Isso aí Pode até parecer uma boa ideia usar essa engine Mas ela é uma bosta Toda podra e mal otimizada Tem pouco conteúdo sobre ela E os jogos feitos nela são meio São bons, velho Fazer um jogo bom nessa bosta é o maior desafio Então, bem Lata de lixo O próximo programa Eu não quero fazer um jogo bom Eu quero só fazer um jogo O programa é o Mission Maker O fazedor de missão Não me pergunte como eu achei isso E olha só, ele também é grátis E tem na Steam Uau Que bosta Quando você inicia o programa Ele tem a opção de criar novo jogo Ou carregar novo jogo Ele é bem simplório Tem só algumas opções Como mapa, avatar, objeto e regras O sistema de mapeamento funciona Com o esquema de ir montando os bloquinhos Você pega um cenário e encaixa no outro Aí ele automaticamente abre uma porta No lugar que você encaixou Legal, até é diferente E só colocando o mapa Você já pode clicar e jogar E já vai estar tudo meio que pronto Seu personagem já pode andar pelo cenário Tem inventário O sistema de vida E mana Você pode dar soco No vento Na seção avatar Você pode escolher qual vai ser o protagonista Apesar de ser Sou eu É meio inútil Porque o jogo é em primeira pessoa Na seção objetos Tem bastante objetos Para usar Você pode até colocar física neles Isso é bom Ainda na seção objetos Você consegue colocar NPCs Como inimigos Boa Isso é bom Ué Por algum motivo Pistola hipnótica Pistola hipnótica Durma Caralho Virou Piong Dormiu Ok Eu vou tentar criar um mapa Para fazer um jogo de terror Já que não precisa Me perseguir Poucos cliques Então vamos ver Logo ao entrar no É este É este Foi o que o Gemma Please Usou foi este Grama você já tem um terreno plano Igual a terra E esse programa Me deixou Igual a terra Impressionado Com poucos cliques Eu já consegui fazer o personagem Pegar uma use Que atira Tem sistema de munição De mira De dano E de recarregamento Com mais dois cliques Ele pegou uma dose Uma sniper Eita Uma fucking bazuca Eita Bacana Legal E traquinando mais um pouquinho Colocando umas árvores Impressionando que todos os jogos Ficam a mesma coisa Nesta Nesta Engine Objeto Eu já tenho uma floresta E mexendo um pouquinho Nas configurações de shader Eu já consigo criar Uma atmosfera de terror Olhando assim Até parece um jogo de verdade Pra ser um jogo Só falta o desafio Então É? Tem de clássico Então eu vou colocar uns zumbis E agora Eu tenho um jogo de terror Meu Deus Meu Deus Meu Deus O matador de zumbis na floresta É isso aí O matador de zumbis na floresta Já pode pôr na Steam Metem uns 10 reais E tá feito Muito foda Tá feito Esse é a engine mais fácil que existe Acabou o vídeo Tchau Pegadinha Ela pode ser realmente fácil Mas o problema é que Você não tá criando Um jogo de verdade Você só tá clicando Com as coisinhas Tá sim Tá criando sim Tudo pré-definida Então meio que Você só tá pegando Um jogo que já existe E remontando ele do zero Não 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 fala a verdade assim Jogos feitos nessa engine Comprovam isso Eles são absolutamente Todos iguais E tudo podre Travado Ó meu Deus O FPS genérico De matar bandidinho Um avado Então isso conta Como criação de jogos Sim Eu acho que não Mas se você só quer brincar E fazer um joguinho de zoeira Foda-se Ela é perfeita pra você Eu pretendo fazer um vídeo Criando um jogo Nessas engines bosta Pra ver no que dá O próximo Legal demais Programa E talvez o mais bonitinho De hoje Ah esse é um legal É o RPG Paper Maker Que é um fazedor de jogos grátis No estilo Paper Mario Que os personagens São feitos de papelzinho Eu acho esse estilo Muito bonitinho Mas vamos lá Eu posso pôr as arvorinhas As graminhas Uns objetos Fazer uma terrinha diferenciada E quando eu dou play Tudo no cenário Fica orientado De acordo com o personagem Então ele meio que Cria esse aspecto 3D Porque se eu virar a câmera Tudo vira junto Assim você tem um jogo 3D Que na verdade é 2D Isso é bem legal Agora eu posso Por exemplo Colocar uma placa E criar um evento E aqui eu posso Colocar várias funções Como por exemplo Exibir uma mensagem Aí se eu for lá Cuidado com o Chupaku O jogo interagir com a placa Cuidado com o Chupaku Ele pode te pegar de surpresa Oh não O Chupaku pode me pegar Não Agora eu vou criar o Chupaku Não Eu vou colocar um texto Antes de iniciar a batalha Hahaha Você caiu no meu plano Que eu planejei Que? Na verdade Tudo isso era um plano Você caiu no meu plano Que eu planejei Você deu a placa E ficou cautelosamente Preocupado com o Chupaku Ah não Mas na verdade Eu sou o Chupaku Disfarçado de galinha No corpo de uma ovelha Oh não É o Chupaku É o Chupaku No corpo de uma ovelha Disfarçado de galinha E agora o que devo fazer? Fugir É no corpo de ovelha Disfarçado de galinha Ah quer saber? Venha aqui Eu vou te assassinar E agora é só iniciar O sistema de batalha E é muito bem feitinho Tem ataque Habilidade Item Fuga Turno Fibal Que porra é essa? E é tudo animadinho Tudo bem feitinho Muito fluido Muito bem feito Tá de parabéns Sem dúvida é a melhor engine de hoje Mas ela tem um pequeno probleminha O que? Ela ainda tá em desenvolvimento E por isso tá incompleto Tem muitos recursos E muita coisa faltando Mas dá pra usar Eu acho que dá pra fazer um jogo completo aqui sim Eu ainda vou fazer um vídeo Tentando criar jogos nessas engines Pra mostrar que o que importa É quem cria E não é ferramenta Exatamente Mas a proposta do vídeo de hoje É descobrir qual é o programa mais fácil Pra criar jogos E apesar desse programa ser bem É o Games É o Games Club Aquilo que o Gemma Please usou Em fácil e intuitivo Ele não é o mais fácil Porque o mais fácil É o próximo programa Que é Oxe Ah vai te manter o cu então Pronto ok Acabou gente Ai tô cheio de fome Não vai ter final este vídeo Tchau